E aí gente, indo aqui pela rodovia sentido Rio de Janeiro, norte de Ubatuba Assim que passar o centro, praia Perequiaçu, Barra Seca Tem entrada dessa praia aqui, praia vermelha do norte é essa Tem três praias vermelhas aqui, essa daqui é a única do norte E aí tem estacionamentos aqui que são gratuitos Tá cheio hoje, olha a quantidade de carro gente Tentar achar um carro aqui Um carro não, uma vaga Tentar achar uma vaga e Dar uma filmadinha nessa praia aqui, contar ela, comer um pouquinho pra vocês Aqui não tem cobrança de zona azul, né Você não vê ninguém cobrando, então é estacionamento gratuito Por isso talvez bastante carro aqui, né Porque tem algumas praias que cobra E ela é muito conhecida também pra quem pratica surf Então muita gente vem pra cá pra surfar E eu posso dizer que é uma praia pra jovens A maioria dos jovens aqui da cidade Eles vêm pra cá pra paquerar Dá os rolezinhos aqui nas praias e é sempre por aqui Olha aqui mesmo, nesse cantinho, como é rápido Bom, deixei o carro ali Eu não vi o degrau, gente Vocês nem perceberam, a Cláudia tá rindo lá atrás Deixei o carro lá, desci num quiosque bem roots aqui, ó E olha o visual que legal dessa praia Ela é bem grande, né E tem umas ondas bem fortes aqui também Vamos lá um pouquinho lá pro lado direito E olha que legal, essa árvore aqui Tem uma balança, é de um quiosque aqui, ó Pé na areia, que é o Hobbit Esse quiosque aqui tá no Prime Gourmet Um aplicativo que eu já mostrei aqui Aqui eu acho que ele tem uma campanha de comprar uma porção e ganhar outra Se você não conhece esse aplicativo, eu postei aqui Pergunta aí, que eu coloco nos comentários Vale muito a pena Vou dar um resumão Já falei em vários vídeos, mas o pessoal perde a oportunidade Nesse aplicativo você vai pagar 90 reais Na assinatura do Litoral Norte Vale por um ano pra duas pessoas E aí o que que tem? Tem uma lista enorme de quiosque, de restaurante Mas muito grande Tem pousadas também Quiosque, a maioria compra uma porção e ganha outra 50% de desconto no prato pra duas pessoas Muito, muito, vale a pena, gente Economiza muita grana Se você é daquele que consome, né Que vai pra restaurante, que vai pra quiosque Vale a pena Olha que lindo E o mar hoje tá bravinho, né Tem bastante surfista na água ali Olha ali atrás, ó Que na verdade é uma praia mais frequentada por surfista, né E aí vem uma galerinha boa local aqui Principalmente vai pro lado direito Fica ali Ali tem uma costeira legal Dá pra pescar Já vi muita gente pescando lá E ali atrás tem uma trilha Que vai pra uma praia que se chama Saco da Mãe Maria Já pesquei lá também Um tempo atrás A gente pegou muito peixe lá, viu Olha que lindo E essa daqui é uma praia de super fácil acesso, né Além de você não pagar estacionamento Pelo menos eu nunca paguei aqui Nunca vi cobrando zona azul Pode ser que algum dia você ache Um fanelinho cobrando alguma coisa Mas nunca paguei aqui Eu coloquei bem ali no comecinho da praia Mas tem uns estacionamentos lá pra trás ainda Pra quem se enfiar no meio das ruazinhas Uma praia também pra quem gosta de se isolar um pouquinho, né Porque a gente passou na praia grande hoje Super lotada Chegamos aqui bem tranquilo É uma praia legal pra quem gosta de Vir aqui assim, ó Ler um livro Sentar, admirar a paisagem Ficar na vibes boa ali E de repente curtir no quiosque também Eu recomendo É isso Praia Vermelha do Norte Se você não segue a gente no Instagram Segue lá porque tem bastante dicas De hospedagem, culinária A gente posta com muito mais frequência lá, né E vamos ainda passar mais um pouquinho Vou mostrar as paisagens daqui pra vocês Hoje só veio pra admirar também, né Hoje a gente nem veio pra Tipo que entrar no mar Mas só pra Curtir umas vibes Admirar esse marzão bonito Hoje tá gostoso Agora são duas e meia da tarde E aí o sol já tá mais leve também Show de bola E aquele ali que subiu pra pegar um coco, ó E pegou mesmo Desceu o coco ali, ó E aí cheguei no shopping Ubatuba Mall Fica na rua Guarani, gente É um shopping novo aqui em Ubatuba Pra quem não conhece Tão fazendo uma roda gigante ali, ó Dizem que vai ser a maior do litoral norte, ó Esse ali é o eixo dela Então acho que ele deve chegar ali E lá no caizão, por exemplo Dá pra ver Já essa estrutura E aqui tem uma praça de alimentação Que tem bastante preços Legais ali Populares ali De shopping mesmo Praça de 30 Por aí Tem um montano, grilleto Espagueto Tudo com eto Tem sanduíche também E tem sanduíche lá Vamos tomar um açaí aqui Tem um açaí que é bom aqui A gente vai lá Vai ser aqui, ó Vamos comer um açaí Açaí da barra E tem um pizza hut ali, gente Te amo, ó Sei que vamos ali também E aí, gente Aqui tem muitos tipos de açaí, né Do norte Com guaraná Natural Eu gosto do com morango Adoro Tem com banana Tem zero Com pistache Trufado com creme de avelã E aí tem sorvete também Pra quem gosta de dar uma misturadinha, né Olha que legal Tem até de creme Tipo poaçu E hoje eu peguei com granola e mel Eu não gosto de misturar muito, não Eu gosto de pouca coisa Na verdade, eu gosto mais de puro E a Claudia já gosta de fazer uma mistura, né Da onde é açaí aqui Eu peguei um açaí diferente É açaí com moça de maracujá E aí peguei um vinho branco, fruta E calda de frutas vermelhas É, eu gosto de ir mais purinho E você, gente? Gosto de tudo misturado? O seu é fit É E agora voltando aqui, gente Aí passando pela Praia Grande Dá pra ver que tá num fluxo de carro Da galera chegando aí pra passar o fim de semana, né Ainda assim, hoje a Praia Grande tá super movimentada, ó Sexta-feira ainda, 3h40 E a Praia Xé O povo não trabalha, não É isso Vambora Beijo pra vocês Beijo pra vocês